E no quadro da Lençóis e Companhia aqui no Programa Forma, hoje nós estamos aqui na nova loja no Interlar do novo Shopping Ribeirão Preto. Uma das lojas da Lençóis e Companhia, você encontra mais três endereços, duas lojas no Boulevard e também a loja da Presidente Vargas 1284. E Lençóis e Companhia, você encontra tudo em cama, mesa e banho para vestir sua casa, sempre com as grandes marcas, com as grandes grifes do mercado. E hoje a gente vem com mais uma grande marca, muito conhecida, Sandra, que é a Budmeyer, para você Bud, que é até o slogan da Budmeyer. E é uma linha incrível realmente em cama, mesa e banho. Em cama, mesa e banho, mostrando hoje a linha Kids, uma linha bem versátil, sempre feito com muito carinho e dedicação, uma marca de muito bom gosto. Trazendo então, desde uma linha Kids, como estamos mostrando, as estampas, o romantismo das estampas, os jogos de toalha com cores novas, sempre fazendo uma composição para o seu ambiente. Esse azul e vermelho está realmente lindíssimo, uma estampa incrível, realmente eu gosto muito dessa marca, as toalhas são muito aconchegantes. São boas, nós encontramos o fio egípcio, o algodão com fio penteado, então são toalhas extremamente confortáveis. Como você falou, essa linha Kids aqui, essa linha Infanto Juvenil, muito legal também, as estampas da bicicleta aqui, está lindíssima. Isso, é uma linha assim, personalizada, nós temos desde a linha para o menino e a linha para a menina também. Então, trazendo assim, detalhes que fazem a diferença dentro de uma casa, detalhe para um quarto de menino, para um quarto do casal, para o quarto da filha, compondo assim todos os espaços da casa. Sucesso, essa loja aqui do Interlar do Novo Shopping também. Sim, ela traz muitas novidades também, como todas as lojas, a equipe, Lençóis e Companhia, prima pelo atendimento, o bom gosto, as escolhas, as mercadorias adequadas. Então, tudo isso trazendo esse conforto que o nosso cliente merece. Tudo isso em 10 vezes sem juros, escolha Lençóis e Companhia mais próxima de você. Como eu falei no início da matéria, quatro lojas em Ribeirão Preto. Aqui a loja onde nós estamos gravando hoje, que é dentro do Interlar, aqui no Novo Shopping Ribeirão Preto. Tem a loja tradicional da Presidente Vargas em 1284 e as duas lojas no Boulevard, na Avenida Itatiaia e também na rua Conde Afonso Celso com Barão do Amazônia. Sandra? Isso, lembrando que a loja Lençóis e Companhia faz você sentir único. Favagirl, 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 Favagirl.